botou como, se fodeu, né botou como moeda oficial lá, já ninguém tá usando mais isso mesmo por causa das taxas, por causa do tempo por causa do bug, parou colocou, mas deu ruim não dá ou não? como é que tá funcionando lá, cara? a Suíça, tem um lugar chamado Tsug que tá já, acho que seis anos, vendendo residência, direitos de residência com imunidade eterna, pessoal de impostos por Bitcoin, tem uma corrida aí dos países de atrair pessoas como clientes, né um estado o número de brasileiros no exterior votando em duas eleições, em oito anos, dobrou, né a tendência é aumentar ou diminuir em Portugal, 20% de quem mora em Portugal não nasceu lá você sabia que a jovem mais rica do mundo tá aqui na nossa cidade? eu tinha visto a notícia que é Jaraguá? é, isso! mas beleza, o pessoal sabe também, mas tá bom, Jaraguá tem muitas por aí é, tem Jaraguá tem outras Jaraguá mas agora eu vou pesquisar eu também sou muito esperto é só você pôr do Google jovem mais rica do mundo vai parecer que tá aqui, caralho tá, tá bom mas é... é bom, é porque eu tinha visto a notícia eu sabia que era no sul mas eu não sabia eu não sabia que enfim caraca, mas é... ela é herdeira da VEG? é, é é neta do VEG a VEG sempre me surpreende ela é sempre maior do que eu achava que era é... é... de quem nasceu lá não tá lá e mais de 30% dos portugueses não moram em Portugal, não é isso? tem lugares como Dubai que mais de 70% da população não tem cidadania, não é isso? agora os estados vão ter que começar a tratar as pessoas como clientes ela é a rica mais jovem, né? a prisionária mais jovem pra onde quiser, pra quem não tiver vai ter que ir pra onde puder, né? é, e eles mesmos quando tão ricos agora vou fazer o permínio aqui ficam ostentando lá e não ajudam a galera muitas vezes, né? porque já é investimento é cultura woke destruindo eles destruindo todo mundo botando um contra o outro é isso aí é a tática talmudista aí que infelizmente, né? trata as nações não igual a Torá Torá ama o estrangeiro Talmud que odeia e quem não compra... eu acho que até o fim da década o Bitcoin vai ser pesadamente regulado ou criminalizado nos infernos fiscais e nos paraísos fiscais ele vai ser altamente permitido e convidado é possível, por exemplo é possível o Brasil proibir, de certa forma na falta de uma palavra melhor inclusive matar a gente que estiver operando com o Bitcoin eu acho que isso vai acontecer na próxima década o primeiro passo pra inviabilizar é o que eles querem fazer o que o Lula já prometeu a partir do primeiro de janeiro acaba com a exenção de 35 mil por mês não é que acaba com a exenção você acaba com as exenções nacionais não vai fazer nenhum sentido você operar num lugar você vai ter que pagar um monte de imposto mesmo valor irrelevante e a pior do que o imposto é você ter a obrigação de informar que se você não informar tem uma multa por dia rapaz, na minha opinião o imposto de renda é longe de dia o Estado não existe pra gente na cabeça dessas pessoas nós que existimos pro Estado nós somos escravos dele pior que o escravo porque o escravo podia ser aporreado como é que o Estado tem gastos secretos e eu não posso ter minha renda privada eu não posso ganhar um real que eu não alegro pro Estado senão vou preso é crime não alegado nem não pagar imposto é não dizer o que eu tenho ou de onde eu ganhei o Estado tem que ter o controle das minhas fontes de renda imagina um negócio que toda hora vaza qualquer um que estiver no governo tem acesso a tudo isso que loucura além de não ter dinheiro ao suor do seu trabalho você não tem direito a privacidade talvez seja bom isso também no poesia mas assim o anátema da mulher que tem lá no primeiro livro da Bíblia o seu prazer será para o seu marido que a governará e pro homem do suor do seu rosto virar seu pão você tem razão eu já falei quase parecido algumas vezes é isso mesmo é isso que tá lá tem uma entrega uma troca o cara não acredita nisso porque você quer casar então antigamente o cara que queria o pão do outro a gente chamava de ladrão e vagabundo agora o pessoal tá querendo chamar de socialista e comunista as coisas mudou a regra ou a regra é a mesma tudo bem não é vagabundo o cara quer tomar o pão do trabalho do outro ou não pô então compartilhar ajudar o outro doe tudo que você tem pro próximo pra quem não tem nada então Cristo é vagabundo é isso que você tá falando Cristo é vagabundo e comunista então ele falou pra compartilhar pra dar pra quem não tem nada ué esse povo tem tem dissonância cognitiva ou que caralho agora você exagerar achar que a vida é só isso você tá puxando pro outro lado Cristo também tinha hierarquia Cristo era rei aí você começa a entender o violeta aí você começa a entender aí que eu não posso nem falar que não é nem vermelho nem azul eles ficam brigando era socialista era capitalista é socialista é capitalista não não é nenhum nem outro é coerência é reunião do que aprendemos entre os extremos quanto tempo você não demorar pra perceber isso? ladrão? como é que chama isso? é pois é eu também não gosto da ideia do comunismo se você quiser se é isso que você tá me propondo mas assim é e pior do que tomar dinheiro do outro é tomar vaga da faculdade do outro que teve mais pontos você tá tomando a oportunidade do cara não é o dinheiro do outro ninguém tem dinheiro quem tem dinheiro é o Estado é o governo é coesão o governo controla o Estado claro mas vamos chamar de reino que o Estado zoou o governo zoou mas tem um reino uma coesão uma simbiose é a coesão coletiva que produz o dinheiro ninguém tem dinheiro é o meu dinheiro não você tem um passe pra adquirir serviços e produtos em alguma coesão ai ninguém vai mexer no meu dinheiro que seu dinheiro cara você tem um passe pra uma estrutura da qual você quer muitas coisas né espertão cara o mérito dele de ter uma profissão imagine olha eu acho que nesse ponto olha só nesse ponto eu acho que a gente tá resolvendo um problema a gente não tá resolvendo um problema a gente tá é um paliativo paliativo pra que? isso resolve o que? isso desmoraliza a universidade isso ele faz igual eu ele deixa os piratas ele não derruba ele até promove pirataria ele deixa quem quer melhor você ler mesmo que seja de graça do que não ler ele acredita no que ele ensina né isso aí isso aí eu admiro até o homem de justiça e racismo isso ensina ódio racial e estimula pessoas tanto a defender racialismo que é racismo é você vai ver um negro que poderia ter passado respondido às perguntas e falar é cotista isso aí não sabe nada eu não vou nesse médico não vai prejudicar eles mesmos esse é o golpe racismo e desenvolver e votar por políticos racialistas por mais leis racistas é isso isso só traz coisa ruim não tem nada de bom em cotas racistas nada não tem nada de bom nisso ninguém merece nada porque nasceu preto ou branco você merece as coisas baseado no seu comportamento ninguém merece ser tratado de maneira diferente porque nasceu homem e mulher as pessoas têm que ser tratadas formalmente mas as pessoas têm que ser tratadas pelo comportamento delas e não por coisas que não falam do controle dessas você se orgulha de ter nascido homem você se orgulha eu me orgulho das coisas que eu fiz rapaz das coisas que eu não tive escolha eu não tenho orgulho nenhum ou não tomude se orgulho tomude e fala obrigado senhor por não ter nascido por não ser gentil nem mulher também e nem culpa se eu não tenho mérito também não tenho culpa não é isso ou não tá mas olha só se a gente levar em consideração que as pessoas não partem do mesmo ponto você concorda com isso sim ou não a regra nesse planeta as pessoas começam do mesmo ponto sim ou não sim a bíblia é muito clara mas a bíblia é clara que as maldições são hereditárias as maldições são hereditárias eu não eu lamento é a realidade das coisas se você não aceita a realidade das coisas se você não aceita a realidade das coisas você serve a quem eu sou o caminho a verdade e a vida tudo que você está vendo aqui foi criado por Deus tudo a natureza das coisas é que as maldições são hereditárias eu lamento eu nasci deficiente você lembra quando Jesus sai do templo o cara está cego lá e perguntam a ele ele é cego porque o pai dele pecou ou porque ele pecou você lembra dessa passagem você lembra disso? não eu não lia a bíblia tanto assim é porque eu sou cego essa passagem me marcou mais não é isso? eu sei João 3,16 a conclusão é que se ele não fosse cego se você tivesse que usar as suas capacidades cognitivas para a interpretação visual que você carece você não teria a sua eficiência sei o que a sua eficiência a sua velocidade cognitiva a sua eficiência de raciocínio então você só é tão inteligente raciocina tão rápido porque você acostumou utilizar a sua intuição e raciocinar com a memória emocional e com a intuição com a gnose aqui você decorou a emoção que as opiniões têm você decorou a emoção que o discernimento tem você vai computando isso isso é só uma habilidade uma habilidade abstrata uma habilidade que eu uso muito inclusive a escola aqui no geral usa mas se você enxergasse tão bem quanto queria você estaria gastando a sua cognição igual todo mundo no binário e portanto não conseguiria abstrair como abstrai então Deus sabe o que faz cada um de uma forma por uma razão ele não seria testemunha de quem sou eu e aí ele cospe e tal e cura o cego e o cego testemunha que ele não vai afirmar se ele é messias ele pode afirmar que ele tem poder e cura tá, mas aí o João de Deus também tem poder e cura um monte de egípcio tinha poder e cura era proibido em Israel ah, mais um curandeiro aí isso aí não era bosta nenhuma era uma das coisas que iludem os interesseiros querendo estar bem pra continuar fazendo merda na vida se você começar a enxergar bem do jeito que você quer amanhã você vai parar de raciocinar tão rápido você nem vai se reconhecer você vai virar outro vai dar forma pra tentações que você evita que você não se perde nelas porque você não as vê você não vai ser quem você é seja grato pra que a obra de Deus seja consumada não foi isso que ele disse? e por sair curando pessoas puderam voltar a fazer as merdas que faziam e os judeus falaram se fosse pra curar Deus tinha curado por que você vai se meter? essa pessoa pecou pra estar assim e aí ele acabou onde? na cruz e aqueles que ele curou fizeram o que? sumiram e foram fazer merda sabe-se lá onde enquanto ele sofria suas dores as dores daqueles daqueles pecados que ele tirou pecados refletidos nas dores de tantos pecados que ecoavam naqueles problemas de saúde naquela lepra naquela morte que ele sugou pra si e pagou naquela cruz enquanto eles corriam pra sugar um pouquinho mais de prazer igual vocês fazem ainda hoje é exatamente isso as pessoas o que você considera um prejuízo pode ser o seu maior o seu maior ativo quer ser curado pra sofrer com ele ele que podia tudo que tinha tudo foi sofrer pra que a luz exista na escuridão é esse que ele procura são esses que ele procura os que mergulharam na escuridão e sofreram por ele com ele esses que se reúnem aqui não vocês interesseiros de merda você quer ver a desigualdade porrado falar isso pro cara que tá fudido que disse isso foi Deus não fui eu a maioria dos caras que entram em contato comigo pedindo dinheiro quer dizer eu sou um fudido me ajude eu tenho 18 anos não sei o que lá e tal eu tô na escola fudida ninguém ensina nada que preste digo bicho você trocaria de lugar agora com o Bill Gates você trocaria de lugar agora com o Jorge Soros sim ou não você preferia ser o cara da escola pública de interior merda com 18 anos ou ser Jorge Soros agora ou Bill Gates você acha que esses caras tem ereção decente nessa altura do campeonato você preferia ser um bilionário idoso ou ser um cara com 18 anos começando a vida Michael Saylor trocaria tudo que ele é e tem pra ser você se você tem 18 anos agora e tem saúde rapaz pelo amor de Deus você é mais rico você é mais rico em termos econômicos do que qualquer bilionário de 90 anos de fato dependendo de como vai se desenhar a vida desse cara não você tem riqueza agora você pode destruir sua riqueza também como um bilionário também pode perder tudo não é isso ou não tá bom qual que é a primeira um cara de 18 e de 90 pode morrer se eles segurarem um pouquinho mais e entrassem no nosso reino onde a gente domina os átomos e vence a morte todo o reposicionamento molecular seria refeito e a vida seria eterna e esses velhos desgraçados viveriam pra sempre pra ficar estuprando crianças igual eles fazem é por isso que o fim tem que vir antes do recomeço agora a qualidade de vida e a expectativa de morte não é igual, é? não mas vamos lá uma pessoa que começa a vida num ponto que ela vamos lá o filho do Luciano Huck e sei lá o filho do cara dono da padaria lá na favela tu me dizer que eles tem começam do mesmo ponto já chegamos a conclusão que não é verdade isso é a natureza das coisas e contra isso é contra o mundo é contra Deus essa é a natureza das coisas você não pode 94 pessoas online eu vou falar vai cair olha o orgulho vou sair porque tem 94 ele gostou então direto acontece isso deixa o like e compartilha por favor quem tá aí e ajude a propagar a verdade por vocês a gente tá aqui salvo graças a Deus a gente quer que você também esteja o artigo das ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano de um cara chamado Frederic Hayek você ouviu falar nesse artigo você não sabe o que é melhor pra você mesmo daqui a uma semana como é que você vai saber o que é melhor pros outros mesmo que você pudesse você achar que você pode corrigir essa injustiça de uma arrogância fatal e qualquer tentativa sua de resolver ou melhorar a natureza desse mundo você vai servir a satanás e piorar as coisas daí eu faço o que? faço nada? uma migalha de Deus vai te alimentar mais do que a fortuna desses egoístas que tiram da dor dos outros saiba disso você conhece a história de Jó que foi tentado diversas vezes e outros universos já começa dando uma merda sinistra Deus mostra tudo pra Jó Deus mostra o passado o futuro e outros mundos ele diz Jó você compreende toda a minha criação ele não então me obedeça a nossa missão nesse planeta aqui não é compreender a nossa missão nesse planeta é escolher a única coisa a finalidade de cada pessoa é viver é existir pra isso ele fez a obra Deus compreende tudo está em tudo e sofre no vazio do nada ele não tem pra onde ir ele já sabe ele já foi ele já está ele já é então ele se limita se diminui em nós pra morar conosco entendi essa é a obra e aí Obrigado.